Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu venho aqui dar uma dica muito boa para você que está com uma tosse e não cessa essa tosse. Então eu vou ensinar vocês a preparar um remédio muito bom para tosse persistente. Se você está com uma tosse persistente e não corta, então vamos lá preparar um remedinho muito bom. Vocês vão precisar de limão e café. Isso mesmo, gente, limão com café. É uma beleza para você que está com tosse, que não cessa a tosse e a tosse está te incomodando muito. Então você vai pegar, vai pegar café e tomar com limão, que é uma beleza para a tosse. Olha, eu já coloquei aqui o nosso café na xícara e a gente, o que a gente vai fazer? O café, o bom seria se fosse ele bem quente, o café bem quente, mas durante o dia você pode tomar ele morno, não muito quente, porque o café com limão, ele é muito quente. Então não é bom você tomar uma coisa quente durante o dia, que você vai mexer com água, vai sair, tomar vento, então não é muito bom. O bom é tomar à noite o café quente com limão, mas durante o dia você pode tomar ele morninho. Então você vai pegar meio limão, vai espremer no seu café. Espremer todo o limão no café, pode ser só meio mesmo. Depois que você espremer o limão, você dá uma mexida bem, para misturar bem o café, né, o café com o limão. Ah, mistura bem, ó. Ele não vai ficar, né, com aquele gosto bom, mas também não vai ficar ruim. Aí você vai pegar e vai tomar esse café. Pode tomar de uma vez só. Você vai ver que vai cessar aquela tosse que está te incomodando, está fazendo cóssego na sua garganta e não está te deixando sossegado. Então você faz esse café, coloca o café, esprema meio limão e toma assim que você fazer, já toma, já toma. Você vai ver que vai aliviar bastante a sua tosse. À noite, você pode tomar ele quente, você deixa o café bem quente, né, e coloca meio limão e toma. Então, gente, tá aí a dica pra vocês. Café com limão. Ótimo pra tosse. Então tá a dica, gente. Se você tiver com tosse persistente, que não passa, então vai lá, pega um cafezinho, esprema um limão dentro e toma. Você vai ver que a sua tosse vai cessar e vai melhorar bastante. Então eu vou deixar esse vídeo, essa dica pra vocês. Se vocês gostou, dá um joinha, comenta. Você que não se inscreve, eu se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau, gente!